Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando o nosso estudo Entendendo a Obsessão de número 25. Eu quero dizer para você que se você não assistiu, não viu os outros estudos, eles estão disponibilizados no YouTube do Gresg, Gresg Estudos Espíritas, ou então no nosso nome, Guaraci de Língua Silveira. Você pode ouvir os todos, desde o número 1, que nós estamos trabalhando estudos sobre obsessões, como base, o livro Pé-Espírito dos Albinos Zimmermann, que ele cita vários autores aqui. Então, por isso que nós escolhemos esse livro, que fica um estudo bastante completo para você, dentro daquilo que se pode estudar hoje, a Obsessão, tá? Então, nós estamos falando sobre soldadura perispirítica. Olha só. Então, aqui é aquela coisa que parece que um Pé-Espírito se junta a outro Pé-Espírito, né? Membro de um desencarnado, um encarnado, enfim. Há uma junção, quase junção. Mas, na verdade, não tem essa interpenetração de um no outro. Existem campos elementais que se interpenetram. Mas a estrutura mesmo, do Pé-Espírito, não é possível. Mas tem a estrutura do corpo mental. O corpo mental pode ser, assim, penetrado pelo outro corpo mental. Bom, isso é complexo. Por isso, minha gente, que nós vamos chegar aos anjos, passar dos anjos. Porque nós vamos estudar isso, crescer e aprender que a minha expansão do corpo mental pode abranger a totalidade daquilo que eu estou estudando. Então, isso passa a pertencer ao meu conhecimento, tá? Então, por exemplo, quando nós sairmos aqui dessas fases primárias de evolução que a gente está vivendo aqui no corpo físico, aqui na Terra, e a gente for, por exemplo, para um local aí, que a gente vai poder estudar o sistema solar como um todo, Então, o meu corpo mental, o teu corpo mental, ele vai abranger o sistema e você vai entender o sistema. Então, ele passa a ser seu. Como? Do seu conhecimento. Você não precisa ter a coisa em si, mas você tem o conhecimento, a síntese de cada coisa em si. E aí você passa a crescer. Tá vendo? Isso vai ser o nosso futuro. Agora, tem que saber, tem que querer isso, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, sabe, gente? Fazendo essas coisas bem ordinárias de cada dia, sair disso aqui. Desencarna, reencarna, desencarna. E tá do mesmo jeito. Vamos pegar aqui um trecho de uma peça do Shakespeare. Ele disse o seguinte, Shakespeare, ele é do século XV, século XVI, né? Por aí. Não, 14 e 15, né? Então, ele diz o seguinte, olha, nós somos feitos da mesma matéria que os sonhos. De tal maneira que a nossa breve vida não passa de um sono. Vê que coisa, né? Então, nós vivemos tanto no mundo das ilusões, que é como se a gente vivesse dormindo. A Andrea Luiz, séculos depois, vai dizer isso. Que a maioria da humanidade está adormecida pensando que está acordada. Porque vive de monoideia. Vive de sonhos. Vive de influenciações. Muitas vezes perniciosas. Por isso ele se torna mal. Jesus falou pra Pedro. Pedro falou que Jesus, Senhor, o homem é muito mal. Aí Jesus falou, não, Pedro, o homem não é mal. O homem é filho de Deus, ele não pode ser mal. Ele é tolo. Que aceita essas coisas. Essas monoideias. Mas, achando que é superior, achando que é o melhor, achando que pode mandar, que pode fazer, pode acontecer. Daqui a pouquinho ele cai. Cai, mas cai assim, sabe? Igual jaca, né? Se partifa lá no chão. E a pessoa não entende isso. Não cresce pra isso. A separação, nesses casos, nessas simbiosas, ela demanda, não raro, especial cuidado. E tempo, uma vez que seus efeitos, além de particularmente danosos, podem ser especialmente duradouros. Consideramos que esse tipo de processo quase sempre chega a abranger mais de uma encarnação, persistindo mesmo na fase de intermissão do paciente. Se livra do Hernando Guimarães de Andrade, né? Então, fica um tempão nessa história toda. Fica um tempão. A pessoa nasce, vive uma vida, desencarna, reencarna e continua o mesmo jeito. Não muda, não aprimora, sabe? Então, você vê, por exemplo, meninos e meninas de classe média alta, pra não falar que são pobrezinhos, classe média alta, nas salas de aula são verdadeiros demônios, né? São aquelas coisas, né? E pior ainda, acham que são mal, né? Que são tudo. Não são. São espíritos atrasados, que não acordam de jeito nenhum. E às vezes você vê, a minha filha dava aula de música, né? Numa determinada instituição lá do Rio de Janeiro. E ela me contava que tinha meninos e meninas que iam das favelas, ou das comunidades, né? Pra assistir às aulas, né? Lá na escola de música. Ela falava assim, é verdadeiro gênero. Muitos deles iam à frente, né? Pra outros países. Isso depende muito do espírito, né, gente? Isso depende muito. A gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu falei outro dia aqui. Cuidado com a sociologia. A sociologia ainda não teve a abrangência que ela precisa ter. Então, ela determina muito pelo fato que ela vê aqui agora. E aqui agora é só um momento na encarnação, na história evolutiva do espírito ou da comunidade. Isso é importante saber, né? Agora vamos estudar a infecção fluídica. O que é isso? É um fenômeno dos mais comuns. Tal como a infecção de natureza física, a infecção fluídica, né? Na expressão do André Luiz, ele vai falar assim, olha. Muitos desencarnados acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-os à imaginação com formas mentais monstruosas. Operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Eu fico pensando nesses filmes de terror. Você não vê filmes de terror, eu sei disso, mas eu estou falando que eles existem, né? Então, você vê ali formas que essas mentes encarnadas criam, né? Para assustar, para fazer daquilo uma sessão de pavor, né? Onde que eles tiram isso? Provavelmente a infecção dessas aí. Infecção fluídica. Eles querem assustar. Aí a pessoa está andando num corredor assim. Eu, pelo menos, né, quando eu estou vendo um filme de suspense, que a pessoa está andando num corredor, fala assim. E vem uma faca por trás aí. Ou vai acontecer qualquer coisa. Então fica aquela música, né? Pesada, aquela coisa toda. E vai acontecer um negócio. Mas isso constrói o quê, minha gente? Me responda. Porque isso é útil para nós. Se nós estamos buscando a nossa saída da matéria, pela evolução, né, pelo entendimento da vida, isso vai ajudar em quê? Aquelas formas estranhas. A pessoa está dormindo e de repente começa a aparecer no quarto dele um monte de formas estranhas. E isso acontece. São os espíritos obsessores que estão ali. Mas eles não explicam isso, sabe? Ou pode ser imagens que saem dela mesmo, no inconsciente dela. Então André Luiz vai chamar isso de emanações deletérias e a transmissão ou implantação de germes psíquicos. Então ele vai falar sobre a infecção por formas pensamentos. Esse tipo de ocorrência a significar a infestação da mente obsidiada por formas, pensamentos de teor altamente maligno, insistentemente projetados pelos obsessores, podem causar prejuízos psiconervosos de dificílima reversão até. E tem gente que vai, sabe, igual o touro para o matadouro. Vai com aquela inocência ou com aquela irresponsabilidade. Formas pensamentos com tal poder de dano não se confundem com as formas mentais comumente produzidas por encarnados e desencarnados, ainda que com nefastas intenções. São produtos de inteligências treinadas, quase sempre cultivadas do ponto de vista intelectual, mas tristemente descuidadas da sua evolução moral, cujas criações malignas são marcadas por especial intensidade e persistência. Uma pessoa está entregue ao mal. Fazer o mal para o outro. Perturbar a vida do outro. E a dele, como é que fica? Ele é tão poderoso, né, que não vai atingir a ele? Claro que vai. Terceira lei de Newton, insisto nisso. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade no sentido contrário. Você faz, você recebe o que for que você quiser. Então, cuidado, a pessoa que gosta de fazer essas coisas, são maldosas, né, cuidado. Isso vai voltar para você, de alguma maneira. E vai te atingir, muitas vezes, num órgão vulnerável e vai te fazer ficar enfermo, doente. O Neon Kardec, estudando o livro Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar que a maioria das nossas dores e aflições são geradas na encarnação atual. E a gente não se cuida. Aí, pronto, começa uma enfermidade daquelas bravas, né? Dá um start qualquer lá num processo vulnerável de um órgão. E aí, pronto, está feita a enfermidade. Por quê? Porque a pessoa fez o mal. Observe-se a propósito que também nos casos de justaposição obsessiva, Espíritos em processo de monoideísmo comunica os pensamentos que se lhe afixaram no quadro mental, contaminando, assim, os que ficam sob seu jugo, mas produzindo efeitos que podem não ser acentuados, como no caso anterior, em que as formas pensamentos são planejadamente criadas e projetadas sob o impulso de vingança ou de simples maldade. Então, eles criam imagens. Tem a forma ou pensamento que nós criamos. Nós produzimos essas imagens pelo nosso pensamento. E tem as que vêm de fora. Que, às vezes, vêm com o Espírito superior e traz uma imagem bonita, uma imagem que nos ajuda a entender a vida. Agora, quando o Espírito é pernicioso ou obsessivo, ele traz essas imagens deletérias. Complicadas. Que perturbam a mente do indivíduo encarnado. Ou desencarnado também. Ou você está vendo imagens aí meio estranhas. Ou você está produzindo isso pelo seu pensamento. Ou pode ser uma ação obsessiva. Então, é preciso você orar. Sair dessa faixa. Oração significa sair dessa frequência. entrar numa frequência maior. Mas você tem que persistir no comportamento. Jesus fala assim, a tua fé te curou, mas vai e não volte-se a pecar para que não te aconteça o pior. Então, se você continua fazendo os mesmos erros, você vai estar sujeito, vulnerável aos mesmos processos. Então, nós somos aquilo que determina que queremos ser. Observa que a coisa é bem interessante. Infecções causadas por emanações deletérias. Espíritos com graves desequilíbrios psíquicos, que mostram em seu pé de espírito as mazelas que os refletem, transmitem aos sujeitos a sua influência, involuntária ou involuntariamente, por si ou sob o comando de terceiros. As forças deletérias que liberam, causando efeitos dos mais nocivos e dolorosos. Imagina uma pessoa com uma máquina jogando uma substância tóxica no ambiente. O que ele vai fazer? Vai intoxicar o ambiente. E tem espíritos que intoxicam a mente do outro da mesma maneira, com as suas coisas negativas. Com efeito, impregnando o pé de espírito do obsidiado, com as emanações enfermistas que dele emanam, o obsessor pouco a pouco atinge não só a resistência psíquica do paciente por comprometimento funcional dos centros coronários cerebrais, como de consequência o seu próprio sistema imunológico. De sorte que, sob a ação de tal processo de contaminação fluídica, passa este a apresentar com o tempo sinais que correspondem ao estado doentio do agente, podendo o quadro evoluir para situações de morbidez em que o prognóstico de cura se torna até difícil se não for considerado o aspecto espiritual fundamental do caos. Então é preciso entender que essas coisas que a gente vê, que a gente ouve falar, essas coisas terríveis que a gente ouve falar, então isso tudo pode ser um processo obsessivo e que tem cura. Basta que eu queira. Então, meus amigos e minhas amigas, é importante a gente estudar tudo isso. Volto a dizer para você, nossa bibliografia é Perispíritos Almino Zimmermann, capítulo 14. Se você tiver a possibilidade de ter esse livro, você vai aprender com mais intensidade. É preciso entender. Precisa ser estudado esses assuntos. Tá bom? Olha, fique com Deus. Muito obrigado por você estar aqui presente. Tchau. Tchau. Tchau.